Eu vou mandar o papo reto, sem neurose, é nóis que tá DJ boy tá no comando, mano, bota pra cantar Alô comunidade, alô favela, alô xie, alô rock santeiro É só nóis, hein Eu saio pra balada, construta na quebrada Alô comunidade, é nóis que tá Eu sou o gal do litoral, a chapa quente eu tô legal Na resposta eu vou mandar É, se liga aí galera, o que eu vou mandar Comunidade da favela, é nóis que tá Hoje demorou, mas abalou, fecha com os irmão No sapatinho eu vou mandar pro sangue bom É, eu vou mandar meu papo, se liga, nóis ideia Mas cem por cento, só lazer é na favela É um lugar de terapia, só pra relaxar Coxa pro coco, manda bola pra cucar Eu saio pra balada, construta na quebrada Alô comunidade, é nóis que tá Eu sou o gal do litoral, a chapa quente eu tô legal Na resposta eu vou mandar É, então se liga choque, pro irmão não vou mandar Que todo dia sempre curtem a favela Alô Rodrigo, lá vem o da Juninho, o Lombrado Alô Chacau, lá vem o Rico e o Mago É, se liga aí Serginho, não é pra qualquer um Que saudações, lá vem chegando o Guru Alô Vucão, tu tá ligado, quem se acorde é nóis Nessa batida eu vou soltando a minha voz Eu saio pra balada, construta na quebrada Alô comunidade, é nóis que tá Eu sou o gal do litoral, a chapa quente eu tô legal Na resposta eu vou mandar É, no sapatinho eu vou Descer pro outro lado Vou lá pro rock pra curtir com o chegado Pego o camelo, três minutos lá eu chego já Vou pro pajé e eu quero relaxar É, se liga aí Maquinho, avisa o sorrisal Lá vem o baigueiro, na moto é animal Se liga Sandro, o lebre de um avisa, bigu panda Que todo mundo no pajé já tá Eu saio pra balada, construta na quebrada Alô comunidade, é nóis que tá Eu sou o gal do litoral, a chapa quente eu tô legal Por quê? Na resposta eu vou mandar É, eu vou mandar um alô Somente pra afirmar Pros MC de Pernambuco que agita Alô calango, sono e boquioga e bolado Vem cabuloso, baby, tá de Santamaro É, agora eu vou mandar Pra quem corre na veia Paralelzinho, face, segue a sereia Alô Rominho, alô Chantinho, aqui é nóis que tá Eu sou o gal, sou lá de Tamar Eu saio pra balada, construta na quebrada Alô comunidade, é nóis que tá Eu sou o gal do litoral, a chapa quente eu tô legal Na resposta eu vou mandar Porque eu saio na balada, construta na quebrada Alô comunidade, é nóis que tá Eu sou o gal do litoral, pois na favela tô legal Na resposta eu vou mandar Na resposta eu vou mandar Pois meu papo é se ligar